Bem-vindos a mais um Pretzel Show, o programa semanal do Pretzel. Eu sou o Urso. Eu sou o Anderson. Que passa? E esse é o Hernandez. No programa de hoje, que é o programa especial Pretzel... Mind-blowing. Realidade alternativa, também conhecida como Pretzel... Pira. Pira! Porque ele tá lento hoje. É, ele pensou muito no Ryan Gosling. É, ele ficou assim, mind-blowing, tipo... Porque o Jacob Slider não fez o que o Ryan Gosling fez. Cara, eu vou cortar meu cabelo amanhã, eu vou pegar uma foto dele pra mim não cortar igual, cara. Tu vai fazer luzes? No programa de hoje, vamos falar sobre dois filmes, que nem eu falei antes... De realidade alternativa, Pira, etc e tal. Jacob Slider estrando Tim Robbins e... Tim Robbins. Tim Robbins, que é o cara do... Sobre meninos e lobos. Isso. E da Fortaleza também. Como é que é a Fortaleza no filme? Que é o filme número um do IMDB. Ah, ele é One Side. É. Ahn? E também temos Vanilla Sky estrando Penelope Cruz, Tom Cruise... Cameron Dias. Cameron Cruz. Cameron Cruz. Esse cara é o Cruz e joga. Vanilla Sky estrando por Tom Cruise. Vanilla Sky. Penelope Cruz. Cameron Dias e dirigido por... Cameron Crowe. Ah. Que o cara dirigiu. Tô nem que tudo acontece em Elizabeth e tal. É que eu não lembrei o nome do outro filme que eu curto dele. Tchau. 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 Acho que foi vendo os Los Clonocrimenes e falando dele depois, que a gente chegou nessa pilha de falar de Van Nilskaya, porque no Los Clonocrimenes a gente reclamou, batendo uma tecla que ele não explica o que acontece e tal, e o Van Nilskaya, tipo, ele te deixa até o final intrigado e no final quando ele explica, tipo, não é totalmente esclarecedor, mas o suficiente pra tu ficar intrigado e ficar discutindo depois do filme, tipo, porra! Não, é que ele abre a biblioteca pra ti um monte de possibilidades, mas ele explica o primordial, tipo, ele explica da onde veio, que nem no Cronocrimenes se tivesse explicado como ele te lua a primeira vez, né? Linha, plano, eu já falei! Se ele tivesse explicado como te lua a primeira vez, tu ia devagar sobre as outras coisas, mas tu ia saber, tipo, aquilo. E o Van Nilskaya, ele faz isso, ele te mostra o começo das coisas, mas que nem o Urso tava falando. O próprio diretor, ele deu as 5 possibilidades de final, tipo, do que aconteceu, tá ligado? No filme, assim. Eu fiquei meio decepcionado com esse tipo de coisa, com a explicação dele, na real, porque é meio aqui querendo dizer... Cara, o filme é de 2001, eu assisti ali umas 8, 10 vezes, eu já ia em 2001, cara. Nossa, ele parece bem atual, assim, tá ligado? E eu nunca tinha lido isso, tipo, tinha pensado em algumas possibilidades, mas sempre tem uma que tu saiba um caminho, assim. É que tu tá lidando com isso só como sendo um espectador, se tu se colocasse no lugar dele, tipo, e descobrisse... porque a pilha do filme é a seguinte, como é que tu sabe quando tu tá sonhando quando tá acordado? E se agora tu tiver sonhando e achar que tu tá acordado fazendo gravão do prédio, sabe? Pode ser que tu tá em coma há meses no hospital, e tu nem sabe. Ah, pensando por esse lado, sim, mas só... Mas o mais massa do filme é que, tipo, assim, a explicação dele condiz muito bem com a história, tipo, se tu pensar nos pequenos detalhes, assim, nada ele é colocado por acaso. Cada vez que tu revê, tu percebe mais que isso. Voltando de novo nos Locos ou no Crimendos, a gente comentou, ah, porque que tinha uma mina pelada no meio do mato, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa muito boa, assim. Mas, tipo assim, que nem o filme coloca ali que depois que acontece o acidente e tal, ele fica com a cara desfigurado, tá ligado? E, cara, tipo... Pra ele, isso aí é simplesmente uma parada que acabou com a vida dele. Acabou. Porque ele era um cara que viria a aparência. Ele era, tipo, boy, rico, e saia por aí, tipo, pegava os meninos porque ele era gatão, tá ligado? E mostra no filme até que a Pedrela Cruz, claro, que meio que no sonho dele, ele pegava ela mesmo tendo a cara desfigurado porque ela era uma mina que cagou pra isso, tá ligado? Só que, tipo, pra ele era uma coisa que ele não conseguia conviver com aquilo. Então, tipo, o que o diretor usou, ele poderia usar qualquer coisa. O cara perdeu uma perna, sei lá, o cara ficou na tarefa de rodas, tá ligado? Mas, não, ele usou só a face do cara. Tipo, ele nunca mais usou aquele rostinho bonito que era a Tora, sabe? Então, tipo, tudo isso, assim, é milimetricamente, cara, perfeito. E tem uma parte, depois do acidente, que, tipo, tu não sabe se ele tá com o rosto desfigurado mesmo. Quer dizer, ele tá. Mas aí depois o cara diz pra ele, tu não tá com o rosto desfigurado? Por que tu não tira a máscara? E daí ele diz, não, não vou tirar. E fica um tempo, assim, tipo, cara, tira, velho, quero ver. Tipo, você olha no espelho, tá ligado? E, tipo, fica aquele drama psicológico, assim... Nossa. E, tipo, isso tira a tua atenção de o que tá acontecendo pra apresentação dessa outra coisa. Aí, quando tu volta, tu tá mais confuso ainda em um anos querendo saber... É, o filme é bem sucedido em deixar a pessoa confusa, né? Isso eu tenho certeza. Mas não deixar a pessoa confusa... Não, confusa é... Assim, não, deixa confuso, mas não... É que tem, tipo, tem filme que te deixa confuso viajando sem saber nada. E tem filme que te deixa confuso querendo saber o que aconteceu e pensando sobre aquilo. É, esse é o segundo caso, é. O que é, tipo, o melhor tipo de confusão? Eu não sei por que diabos, mas eu tinha um preconceito com esse filme, cara. Não sei por que, assim, mas eu não... Eu acho que é porque Tom Cruise... Não, não, não tem problema com o filme de ação porco, essas coisinhas, não tem, mas é... Não sei. Isso não é o caso desse filme? É, não é o caso desse filme, mas, tipo, eu nunca tive vontade de assistir esse filme, cara. Vanilla Sky, eu ficava pensando... Eu tenho impressão que muita gente, tipo, tem esse preconceito meio que implícito, assim, nesse filme. Porque, tipo, Vanilla Sky, ah, que nome meio bolachão. Não, aí tu vê um filme com a cara do Tom Cruise na casa... Ah, mas todo cartaz dele de filme tem a cara dele, tá ligado? E ele tá sempre de perfil, assim. Não, esse filme também mostrando meio de cima, que nem o Yuri falou, porque ele é baixinho, tipo... Sim. Mas, é, não parece um filme inteligente. Tipo, assim, é. Não parece, tipo, Vanilla Sky... É, então, foi o que eu pensava também, tá ligado? Tipo, quando eu assistia o trailer, eu pensava, meu, o filme do Tom Cruise queria ser alguma coisa além. Alguém sabe? Bem indie da minha parte, a gente pensa isso, né? Mas, tipo, eu não sei lá, nada me interessou no trailer pra ver. Alguém sabe o porquê desse nome? Por causa da cor do céu. Vanilla é a cor? É. Tipo, cor de baunilha, creme, tá ligado? Na hora que ele encontrava a Camargo Dias do Parque lá. A Camargo Dias desculpa pra não ver Cruz do Parque. Ah, daí, tipo, corta aqui de novo, né? Vocês recomendam? Eu recomendo, cara. Eu esperava... Eu esperava uma coisa totalmente diferente. Eu... Eu fiquei, que nem eu falei, eu fiquei meio puto por causa do diretor falando aquele tipo de coisa, só que é um filme legal de assistir. Mas é uma coisa que tu foi ler porque tu quis, depois e... Ah, claro, claro. Esse daí foi da minha curiosidade, assim. Mas tá imaginando o filme. É, mas... É, mas... Eu sei. Mas eu descobri do que ele queria passar aí, se me deixou meio puto por causa. Sim. Mas é... Eu gostei pra caralho, filho. Sabe? Pelas questões de deixar confuso e tu querer assistir pra ver e tal. E... Mindfuck, né, cara? Eu gosto de Mindfuck. Pro Yuri nem se perguntar, né? Eu vou apertar pro Yuri só se tem silova pro voo. Pra mim tem silova pro voo. Pra mim também tem silova pro voo. Pra mim também. Pra mim também. Aqui ó, tremendo. Aqui ó. Ah! Jacob's Ladders, lá do Tim Robbins e Tim Robbins. Conta a história de um vietnamita? E aí? Que mais é aqui? De um vietnamita? Jacob's Ladders conta a história de um ex... Aliás, de um veterano, né? Da guerra do Vietnã. Deu merda lá. E daí... É... Fica essa... Pira... Em que espaço? Que tempo que ele tá? Porque... As cenas vão cortando e de repente ele tá com a família dele. De repente ele tá no futuro com uma amante. De repente ele tá no passado na guerra. De repente... Ou pelo menos é isso que a gente acha. De repente... De repente aparece o filho dele. De repente ele tá com outra mulher. De repente ele acorda em outro lugar. De repente ele conta um cara. E o filho dele tá morto? Esse filme é tipo... Como o cara amigo Andy falou... É tipo a última temporada de Lost assim, né? Contar em duas horas. Na verdade ele é Lost inteiro. Se você viu Lost agora, ele nem precisa mais ver o filme. É, basicamente isso. Mas vale a pena ver. Tá, então tipo... Esse jogo ele teve uma influência muito grande... Esse filme? Opa! Esse filme... Tem o mesmo problemita? Calma! Esse filme teve uma puta influência em jogos... É... Com... Em um jogo? Em um jogo, basicamente. Só que esse jogo... Influençou muita coisa depois, né? Uma franquia. Que foi... Silent Hill. Tipo... Tanto nomes de lugares que aparecem no Jacob's Ladder. Quanto os monstros. Quanto a parada de realidade alternativa. Tudo... Os caras chuparam e colocaram o Silent Hill. De uma maneira muito mais foda, né? De uma maneira muito mais cabreira. É, muito mais cabreira. E explicando muito mais coisas a respeito dos monstros e tal. Só que... Jacob's Ladder... Mas a história em si não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. A única observação... De fato, assim, que eu tenho sobre o filme. É que... Aquilo que aconteceu no... No Vanilla Sky de querer descobrir o que acontece no final. Não aconteceu nem esse. Não tem nada a ver com o filme ser bom ou ruim. É só porque... É... As coisas vão sendo mostradas no filme de um jeito. Que eu criei uma resposta... Para aquilo e... Eu não estava tentando descobrir o que era e o que não era. A resposta que eu tinha colocado para o filme parecia valer até o final. Até os 45 segundos do tempo. Quando tem uma reviravolta. Foi o que eu pensava quando assistia também. Então... E daí tipo... Isso era a verdade para mim. E daí no final tem aquela reviravolta. Mas... Foi bem massa quando aconteceu. Mas... Eu não estava querendo saber o que tinha acontecido. Porque o tempo todo parecia que eu tinha achado a resposta. É... Sinceramente eu também pensava nisso. Porque eu queria assistir o filme... Não para... Meu Deus, eu preciso saber o que está acontecendo. Era mais para... Meu, que merda é essa? Tipo... O que mais de bizarro vai acontecer? Porque... Meu, que porra! É... Ele é tipo um showcase de piração e... E bizarrice. E bizarrice. E bizarrice. Mas tipo... Uma coisa com bom gosto assim. É, ele... Não é nada Gordon... É, ele tem umas coisas bem perturbadas. Só que ele só fica no perturbado. Ele não fica tipo aquela coisa terror. E ai meu Deus... É... É... Tipo, eu também tive essa mesma impressão que vocês tiveram. De... Assistir e não ficar... Eu até diria interessado. Eu não estava interessado no fim do filme. Eu... Pensei várias vezes em parar ele e assistir depois. Porque eu não estava me batendo a pira. Mas... Tem umas cenas... Peculiares que eu achei muito boas. Assim... Porque o filme, porra! De 1990. É... Tem tipo... Mais de 20 anos assim. Ô esse... Quando esse filme saiu deve ter sido foda né? Tipo, o Tim Robbins tá... Eu não... Eu não... É que eu não curto ele. Mas ele não me cativa assim. Só que ele tá bem nesse filme e tal. E o Tim Robbins... É um filme que eu gosto dele, cara. Eu senti três filmes... De cabeça assim... Que ele fez. E os três são muito bons. E nesse filme especialmente ele tá... A atuação dele é... Perfeita. É muito boa. Não tem nada que dá pra ele. Dos filmes que eu vi com ele é o que eu mais gostei dele. Assim... Porque tipo... Sobre Meninos e Lobos tem uns cara muito melhor que ele no filme. Sim. É que tem mais conhecidos da gente sim. Mas que eu praticamente curto mais. Sim, o Sean Payne né cara? É o Sean Payne é o cara né? O Sean Payne é... O Sean Payne. Eu acho que tipo... Enquanto o... Falando bem nesse negócio do interesse pela história. Enquanto o Vanilla Sky ele é... Pela história. O... Jacob's Ladder ele é pelas cenas chocantes. Tá ligado? Só que não que ele fica... Como a gente comentou aqui também. Não que ele fica um negócio agressivo e tudo mais. Mas ele é mais uma... Como tu falou também. Tipo uma apresentação... Um showcase assim de horror. E... Sei lá. Mas eu até gostei tipo... Da história que tem. Eu gostei muito das explicações que ele dá. Na verdade ele é uma história também. Só que ele acaba tendo um apelo visual até maior. É. Um apelo visual bem maior. E tipo... Só que sei lá. Eu... Mesmo considerando essas coisas. Eu gostei mais de ter assistido Jacob's Ladder. Pelo Vanilla Sky. Não sei se é porque eu gosto. Eu gosto de ver coisas estranhas e tal. Não. Mas é porque... Mas quando tu assistiu Jacob's Ladder? Faz... Pô foi sempre pra caralho. Faz tipo 10 anos. Deve fazer uns 7 por aí. Então tipo a... A primeira vez que eu assisti né? O tipo de... De cultura. De filme. Sei lá. De coisas que tu tinha visto na época era diferente. Entendeu? Se a gente tivesse visto esse filme quando ele foi lançado. Cara. Eu tenho certeza que a gente ia tá... Tipo hoje em dia. Meu Deus. Cara. Tem que assistir. É. Foi o que aconteceu com o The Thing original pra mim. Tá ligado? Ele é marcado tipo... Saca. Como se fosse uma parada em chamas. Na pele. É. Eu prefiro. É. Mas o... Tem só... Algumas... É... Cenas que meio que... Que... Cagam um pouco assim. Tipo. Tem uma cena que... É... Tem uns caras que pegam ele e colocam dentro de um carro. Hum. Sabe? E daí... É... Tipo eles tão conversando dentro do carro. E o cara tá moendo muito assim né? Tipo o cara vai derrapando nas... Nas curvas. E eles tão dentro. Não. 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 É. 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 E eles tão... Não. É. Tipo. Aí eles começam a brigar lá atrás. Ele dá um soco no cara aqui e do outro soco aqui. E o motorista não levou nenhum chute nem nada assim. E ele começa a bater o carro. Tipo ele ficou desesperado. Sei lá, começou a bater o carro nos lixemas A gente ficou triste porque os caras da vida dele estavam prontos Cara, aquela hora que eles estão dançando e vem com ela na cauda de jacaré Sim, é Cara, é bizarro, cara Que tem aquela hora que enfia um negócio na sala da boca dela Isso, é Sim Essa cena, ela é excitante, mas é bizarra, né Sim Ela é, tipo, pôts, tá lá, só que ao mesmo tempo é meu É, só que daí... Mas é a vida do cara, né Daí, tipo, ele pega e olha pro lado e vem aquele cara fazendo, assim, uma sala, entendeu? Isso é muito massa É animal, tipo... E a cena no final, tem uma cena que a gente não pode contar, mas tem uma cena, tipo, num hospital macabro É muito... É lindo, é lindo É, então, total certinho, né, pelo hospital, bizarro Cara, mas, é sério, parecem as cenas que eu acho que o filme marcou muito na minha... Na minha mente, assim, tipo, até no começo do filme, quando ele tá andando, ele passa por aquele metrô Sabe, que só tem, tipo, gente de branco, assim, olhando, tá ligado? Essa é a melhor cena do filme, pra mim, tipo, é a melhor cena do filme, com certeza Ah, não, vou tentar falar isso Porque a melhor cena do filme, pra mim, apesar do hospital ser muito boa Mas a cena que eu mais curto do filme é quando eles tão naquele bar E daí aquele cara estrado que tá conversando com ele Contando, tipo, que tem pessoas perseguindo ele, demônios e tal Cara, aquela cena, ela é muito cativante, assim, porque tem um clima pesado na cena Não tá caralho O cara atua muito bem, assim, ele tem a emoção certa, mas não é certa, assim, sabe? E ao mesmo tempo, é a hora que tem o clique daquele outro cara que tá, tipo, sempre seguindo ele, assim É verdade É nessa cena que eu tive o clique, pelo menos, eu acho que... Não sei, acho que foi a vez que ele apareceu primeiro, talvez Ou mais evidentemente, assim A cena que mais marcou foi a cena, tipo, essa do metrô e essa da cauda ali mesmo, cara Porque... Ah, da cauda A da cauda é muito boa É como tu falou, cara, tipo, é uma mistura de emoções muito bizarras Porque, tipo, tu tá vendo, tu tá... Tá... É... Aí, daí, aparece a cauda, ele fica... É... É... Daí, sabe, vai... Conflitando tudo Mas, tipo, pra mim, a cena do metrô, a plástica dela, assim... É, porra, é animal, cara Só, tipo, aquela luz de baixo, assim, né, cara O metrô é um negócio muito bizarro, assim, e daí... Cara, a gravida minha é muito Matrix, e Max Payne, assim, tipo... É... Pode ver E daí, tipo, aquela cena, assim... Porra, foi a cena que eu mais fiquei na pira do filme, assim Só que pena que foi no começo, assim, depois... Depois eu achei que, tipo, o filme teve cenas muito cortadas, 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 cortadas... É, porque ele sempre corta de realidade, né? É, tipo, ele... Pronto, outra... Corta e... Próximo pedaço, tá ligado? Tipo, isso... Ah, me cansou do filme, assim É, mas eu fiquei satisfeito Aí, no final, com a conclusão do filme, tipo... Menos ruim, entendeu? Se não tivesse aquele final, fosse o que eu tava pensando Tipo, eu achei bem pior Eu ainda ia achar um filme bem feito Tipo, porque o jeito que... Que aconteceu as coisas, tipo... Os atores... Aquele... Aquela galera que era do grupo dele, do Vietnã Depois tem aquelas cenas que, tipo, eles tão conversando, discutindo, eles vão no advogado e tal Tipo, todos os atores são muito bons Aparece o George É verdade? Sim, isso é muito massa O Jacob Slatter não tem coisa assim... Só que ele faz isso, inclusive Eu posso juntar essa peça com essa peça aqui e isso aqui... Isso aqui não se encaixa, essa aqui se encaixa Não, tipo, ele só mostra coisas Mas ele faz uma ordem com a romântica, uma mulher dele normal, não faz? Faz, mas... Mas não tipo de coisa assim, tipo... Será que ele tava sonhando nessa parte, nessa parte Ou será que era nessa... Ah, é só o que ele disse É tipo um monte de coisas mostradas, assim Entendeu? Não quero dizer Então, editou, indica esse filme Cara, apesar de tudo que a gente falou, teve pontos bons e ruins e eu gostei do filme É um filme em três pretzels, mas é um filme em três pretzels com estilo e... Com estrelinha E bem feito, é com estrelinha, eu gostei Yuri! Você recomenda esse filme? Não É Bobaca Tá, eu recomendo esse filme e dou quatro pretzels, é? É, sou do contra Nossa, velho Sim Sim Que é um filme legal pra caralho Ele é diferente, ele é chocante, ele é legal Não, 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 cada um com sua opinião, cara Eu acho que, gostando ou não, é só um filme que é referência, tem que ver e... Sim, ele influenciou, se você gosta de Silent Hill, você obrigatoriamente, você tem que assistir esse filme É, isso é verdade Onde você me levou? Onde eu estou? Onde eu estou? Onde você quer ir? A casa Isso é sua casa, você está morto Eu não estou morto Onde você então? Eu estou vivo Que do passado Não Eu estou vivo Não 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 Então agora vamos... Aos e-mails Aos e-mails Aos e-mails do Pretzel A parte que todo mundo espera O Guilherme Fornari Mandou um e-mail aqui pra gente Dica de filme Dica de filme, contato arruma pretzel Eu pergunto essa parte, caramba The Rage Redemption Temos que fazer esse filme passar nos temas do Brasil Malditos Eu sempre achei que esse filme The Rage Redemption Fosse tailandês, mas por causa do e-mail Contato arruma pretzel Do Guilherme Eu fui pesquisar e acabei descobrindo que ele é Ele quem? O filme The Rage Redemption Que ele é da Indonésia Olha só Bom, o filme ele tá tendo mesmo muita repercussão The Rage Redemption Ele tá tendo mesmo muita repercussão em vários festivais Teve no Festival do Rio no passado E fazendo um circuito assim Tá tendo notas muito boas Até no Metacritic tem notas muito boas E... O que que tá tendo notas muito boas? Hã? The Rage Redemption É... O filme não tem nem data pra estrear aqui A gente tá ligado nesse filme, né? A gente apoia muito A gente apoia A gente tá muito a fim de ver esse filme E nem na HD ele tá disponível ainda Pois é, na HD... A gente procurou na HD Procuramos revistão Assim, pedimos lá pro Sr. G A gente pediu pra ele entrar em contato com outros... Outras... Outras... Outras baías Outras baías Mas a gente não conseguiu achar, cara Então assim que a gente conseguir achar no HD A gente chegou lá pra reservar A gente vai comentar aqui A gente vai falar primeiro Só no Pretzel Only on Pretzel The Raid Redemption Pfff... Contato da rua Pretzel Galera, então é isso aí Não tem tempo pra mais e-mail Vamos encerrar por aqui Semana que vem a gente fala dos outros e-mails Contato da rua Pretzel Não esqueça de mandar e-mail pra gente E... Tchau Tchau